Olá Meliantes, era floresta, virou novo floresta, voltou a ser floresta, estamos aí próximos dos 50 anos, 50 anos chegando e quando eu voltei pós pandemia, encontrei pessoas novas, mesmo que morreu gente que nunca tinha morrido antes, com a pandemia. E aí a pergunta que eu sempre fiz nas resenhas anteriores, como vocês chegaram aqui? É o famoso QI, quem indicou? Meu nome é Felipe, me conhecem como Billy aí, Maguila, vulgo Fábio me chamou um dia, só que o cara não veio no mesmo dia, aí eu cheguei e falei, sou amigo do Fábio, eu não sabia quem era o Maguila, sou amigo do Fábio, aí os caras já fizeram um bolho alemão, já, ele falou, não pô, você viu a quadra aberta, quis jogar, pode jogar. Aí mostrei uma foto e eu descobri que o Fábio era o Maguila, então estou aí, pouco antes da pandemia eu cheguei, uns 20 quilos a mais, o único que emagreceu na pandemia. Nossa! Estamos aí. E aqui nós temos o Maradona e Maradona Pai, como que vocês chegaram aqui? Cara, eu cheguei pelo amigo do Anderson, que estava precisando vir gente no sábado, aí ele comentou, eu chamei mais dois amigos e vim, mas foi o Anderson que chamou, e agora ele está vindo com menos frequência, né? Vai vir pelo Anderson. É isso aí. E o Maradona Pai se entusiasmou e veio também. É, vim, vim pelo filho, né, e eu percebi que estava animado aí, falando muito bem da turma, falei, ah, vamos lá brincar também. É isso aí. Aí eu aceitei de prontidão. E tem também o Pedalada, que eu não conhecia, vim conhecer aqui, disse que você tem uma bicicleta sem o Selinha, é isso? É brincadeira, né? É brincadeira. Mas aí, quem que trouxe você aqui, o Pedalada? Vim sozinho. Vim pedalando. O portão estava aberto, aí eu cheguei aí, entrei, estava o seu Vanderlei, eu perguntei se podia brincar, ele falou, vem aí, brinca com nós, só para onde? A velha história do cachorro que entra na igreja porque a porta estava aberta. Certo? É isso aí, pessoal. Olha o livro aí, ó, chegando na sua flatulha. Já. A pergunta que eu fiz para todo mundo e já fiz nas outras resenhas, quem indicou? Como é que você chegou aqui? Como é que eu cheguei aqui? Essa é uma boa pergunta. Olha, se não me falha a memória, quem me indicou aqui foi o Tico. Eu trabalhava junto com ele e me chamou para jogar aqui. Minto, não foi o Tico. Olha só. Foi o Teco. Não. Não foi, foi o Ratão. O Ratão e o Breno. O Gabriel. O Gabriel e o Breno, que o Breno é sobrinho do alemão, né? Que adota todos os mais jovens aqui como tio dele, né? Nada de teste do sofá, tá, gente? Mas, né? É estranho. É, ele adota como sobrinho, né? Então, não tem que, né? Mas é isso aí. Mas foi o... E agora você, depois que ganhou bastante experiência aqui com a gente, está indo para Madri, é isso? Isso, é verdade. Fazer um contrato com o Vini. O Vini que se cuide. Pois é. Tem que, né? Dá certo. Então a gente vai lá comer uma paeja. Vamos fazer aí um churrasco, quer dizer, uma paeja aí de despedida. Certo. Bora, bora fazer. Valeu. Bom, valeu. Um abraço, meus queridos.